A K47 é o porte do homem, perfil brasileiro, arma israelense Antes de vir pra base tu fica de canto, marca dois minutos, olha tu para e pensa Que se tu brotar no Mandela é só socadão O touro é chato, brabo na favela As piranha trepa, mas a Glock não A pista o bonde é foda, ele não amarela Bota a cara no boco pra tu ter estresse Que as piranha desce, as piranha desce Os amigos vendem e a piranha enriquece As piranha desce, as piranha desce Bota a cara no boco pra tu ter estresse Que as piranha desce, as piranha desce Os amigos vendem e a piranha enriquece As piranha desce, as piranha desce Que se tu brotar no Mandela é só socadão O touro é chato, brabo na favela As piranha trepa, mas a Glock não A pista o bonde é foda, ele não amarela Bota a cara no boco pra tu ter estresse Que as piranha desce, as piranha desce Os amigos vendem e a piranha enriquece As piranha desce, as piranha desce Bota a cara no boco pra tu ter estresse Que as piranha desce, as piranha desce Os amigos vendem e a piranha enriquece As piranha desce, as piranha desce Amigo vendem e a piranha enriquece As piranha desce, as piranha desce